Bom dia pessoal, o lugar que a gente vai hoje é ali, Bahia Formosa, a Flor do Caribe Fica aqui no Rio Grande do Norte Vamos lá? Vocês vão comigo lá? Vou levar vocês até a Bahia Formosa Pra vocês conhecerem a Flor do Caribe Dá pra ver o letreiro aí na frente, Bahia Formosa Hoje quarta-feira, final do carnaval Uns tiveram carnaval, outros não tiveram Vocês podem ver que aqui ao lado é tudo canavial Canavial de um lado, canavial do outro Tchau 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 Do feriado de carnaval que teve para uns, outros não. Uns tiveram feriado de carnaval, outros não tiveram. Então essa entrada aqui de Bahia Formosa, simplesmente é isso, canavial. Canavial de um lado, canavial de outro. Uma carreta aí de frente. Beleza, pessoal, gravado só aqui essa entrada, mas na frente eu gravo alguma coisa. Porque é só canavial. Um abraço. Um abraço.